Saudações caros internautas, entramos na segunda parte da nossa grande entrevista com o Comissário de Migração Simão Milagres. O Diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Migração Estrangeiros fala sobre o controlo fronteiriço, combate aos ilícitos migratórios e os desafios do setor. Acompanhe a nossa entrevista com o jornalista Domingos Cambiette. Podemos de uma forma geral avaliar que estamos bem, os esforços hão de continuar, não há aqui o baixar da guarda em qualquer momento que seja e portanto as ações do combate à imigração ilegal vão-nos garantir que de forma regular possamos ir controlando e ir fazendo gestão dos fluxos migratórios feitos de forma irregular. Diretor, quais são os postos fronteiriços terrestres mais movimentados e consequentemente os mais problemáticos em termos do seu controle? Olha, nós temos a norte o posto de fronteira do Massab e do Iema, sobejamente conhecidos por todos nós e conhecemos o número de fluxos migratórios que são realizados nestes postos de fronteira mas temos também a sul, a fronteira de Santa Clara, que dividimos com a República da Namíbia também bastante controlada porque temos um movimento de um lado ou do outro há tropas comerciais relevantes com a República da Namíbia e temos outros a nível da província do Zaire, que é aquele, por exemplo, no posto de fronteira do Luvo que também é muito controlado, que é bastante problemático, como todos conhecemos porque registra um fluxo migratório muito grande mas de uma forma geral há um processo de gestão, temos as forças todas nesses postos de fronteira e na vasta extensão territorial que dividimos com a República Democrática do Congo é verdade que há caminhos em que os imigrantes sempre tentam furar mas há sempre pontos determinantes em que são apanhados e é feito poteramente imediato e em alguns casos há mesmo rejeição de fronteira e nem chegam a ingressar sequer no nosso país Diretora, quais são as principais prioridades do setor? As fronteiras aéreas ou as outras? No processo da gestão de fronteiras, para nós não existe prioridade em nenhum posto tudo para nós está dentro do quadro das prioridades é verdade que aqueles em que registra maior fluxo de pessoas há sempre um redobrado de esforços, por exemplo, os aeroportos internacionais os postos de fronteira que mencionei em que o movimento é significante pronto, a atenção é sempre maior e é redobrada nestes postos de fronteira só para sublinhar que neste aspecto o SME apenas é responsável pela gestão da situação migratória dos cidadãos que se vão movimentar a nível da região da SADEC ou seja, a responsabilidade do SME é a gestão documental da situação migratória desse cidadão mas como tem conhecimento, a nível da SADEC nós temos um processo quase que completo de isenção de vistos nos respectivos passaportes um processo que envolve praticamente a generalidade dos 12 países da SADEC nesta aqui incluímos inclusive um país asiático que é a Singapur portanto, penso que não teremos dificuldade nenhuma no processo da gestão e do controle de forma regular migratória dos cidadãos que se vão movimentar e que se movimentam a nível dos países da SADEC é um processo que decorre penso que se não fosse a pandemia já deveríamos conhecer nos últimos tempos números muito grandes a saída para os vistos de investidor foi um dos aspectos que fez com que nós alterássemos a legislação, toda uma legislação migratória desde a lei, o regulamento e outros instrumentos consta de facto da política migratória a flexibilidade no processo de atribuição de vistos porque o país precisa de facto de ter outro tipo de responsabilidade no processo de captação de receitas e que deixe de deixar de transformar a única comodidade que Angola tem, neste momento a maior comodidade que Angola tem que é o petróleo e ali o SME também está, é chamado a responsabilidade para ajudar para cumprir um conjunto de diretivas que o executivo traçou no processo de investimento privado a nível do país Como é que anda o processo de controle dos refugiados em Angola? Olha, o controle dos refugiados em Angola caminha neste momento para uma situação aligerada do ponto de vista de que depois do fim do Coreia surgiu o CNR O CNR é o Conselho Nacional de Refugiados que acumulativamente dirigia, que tem um presidente que acumulativamente é o diretor-geral do Serviço de Migração Estrangeiros Portanto, há um conjunto de encontros que foram realizados e este processo foi, tem estado a ser conduzido e que nos próximos dias, certamente nós, o CNR vai anunciar um conjunto de medidas que vão, primeiro, iniciar com o processo da cláusula de cessação do Estatuto de Refugiados de alguns países em Angola e depois com o processo de atribuição de um documento único e criativo Diz-se que o atual não é muito sofisticado, por isso é que se fala da atribuição do novo documento dos próximos dias? Publicamente nós reconhecemos isso e penso que nos próximos dias nós traremos novidades sobre isso Senhor diretor, como é que está em Angola, em termos de especialistas em criminalidade migratória e fraude documental e o processo de formação? Nós sobre isso podemos nos referir que temos cerca, a nível da estrutura, temos cerca de 35% de técnicos formados nesta área um dos aspectos a que eu me referi quando falei da Escola Nacional de Imigração é efetivamente isso e este processo vai continuar, há um conjunto de formadores que nós temos e esses formadores vão garantir a multiplicação dos técnicos em termos de fraude documental migratória a nível do país portanto, também sobre isso não estamos lá muito mal e a escola é de facto a mais-valia que se foi, que se conseguiu